O gestor centralizador tem a sensação de que precisa ter o controle de tudo. Ele tem que acompanhar cada etapa de um determinado processo para que o resultado seja um resultado positivo. Ele chega até a ficar feliz quando ele se ausenta do time e a produtividade desse time cai, porque ele tem a sensação que é ele que faz acontecer o resultado. Isso pode até ser a percepção dele, mas do meu ponto de vista está totalmente errado. O gestor centralizador é uma pessoa insegura. Ele tem medo de capacitar seu time para que eles andem sozinho. Ele tem que ter a sensação de que o time precisa dele para que o resultado aconteça. As empresas que estão tendo sucesso no mercado, elas alcançam esse sucesso através do coletivo. Não dependem de um super-herói que tem que garantir o resultado acontecer. Isso está errado. As pessoas têm que parar de olhar para o seu próprio umbigo e começar a pensar no coletivo. Pense nisso.